No que a gente acredita? Acreditamos naqueles momentos em que falar não é o suficiente. Em que o impossível se realiza. Em que nos esquecemos de tudo. Em que ficamos paralisados pelo movimento. Em que instantes se tornam eternos. Em que nossos sonhos namoram a realidade. Em que as nossas barreiras são derrubadas. Em que os nossos sentidos ganham outros sentidos. Os Correios são um dos maiores patrocinadores da cultura no Brasil. E vão investir cada vez mais para que todo brasileiro tenha mais acesso a música, teatro, cinema, dança, circo. E tudo o que traz novas experiências e novas emoções para você ir mais longe. Correios. Se tem cultura, arte e emoção, tem o nosso patrocínio. E aí